O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Não existe rua em TAPS que a gente consiga andar mais de carro. Me diz uma rua, essa rua é boa, Brasil não. Qualquer outra rua, Felicício Afonso e Uma Tristeza, Hermínio José Soares, essa aqui é Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, tu não consegue andar. Uma sugestão ao prefeito que faça de acordo com a necessidade, de acordo com as condições financeiras, que contrate uma empresa para retirar o calçamento, retirar o bloquete e começar a colocar ele de novo da forma adequada e terminar com os buracos. Quanto uma empresa vai cobrar? É em torno de 38, 40 mil reais para fazer a execução de uma quadra com os bloquetes, sem ser via Ministério das Cidades. Então, se tu tirar a forma de um material, tirar os bloquetes, acho que cai pela metade, em torno de talvez 15 mil reais, 10 mil reais por quadra, que entra com uma patrólise e tire todo o bloquete ou o paralelípedo e que comece a ser colocado de novo. Fecha-se uma quadra, em dois, três dias se faz serviço. Só que daí, o que acontece? Os vereadores não fazem nada, os vereadores não fazem nada. Pois não, seu moço, sempre. O senhor falou que as minhas colocações é falar, falar, falar. Agora o senhor está falando uma coisa, que é a coisa mais inviável de acontecer. O prefeito não consegue trocar a lâmpada, não consegue botar a placa, não consegue passar a máquina na estrada. O senhor está pedindo para tirar a pedra e botar de novo. Sim. Existe coisa mais inviável disso aí? Vamos pensar no que a gente está falando ali, e vamos pensar, a questão de criticar quem está falando as coisas viáveis. Pois é. O senhor tem uma forma de pensar no mundo. Eu tenho outra forma de pensar. O senhor tem uma forma de agir. E eu tenho outra forma de agir. Eu acho que não somos nove, nem os nove. Pense igual, nem os nove têm a mesma forma de agir, nem a mesma forma de pensar. Da mesma forma que o senhor sugere que seja limpa toda a sangra da charqueada, que seja feito o cercamento eletrônico do cemitério, é uma sugestão que o senhor dá, que o senhor acha viável. E eu estou dando uma sugestão para o prefeito onde eu acho viável. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto